Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Peço que sem demora você abra já a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17. Vamos continuar aí a nossa temática sobre família. E o tema do nosso sermão hoje é a família na cultura babilônica. Apocalipse 17. Nós vamos ler o capítulo inteiro, vai até o verso 18, mas a mensagem, a exposição, vai focar somente nos seis primeiros versículos, tá bom? A gente vai do verso 1 ao 18, para a gente entender o contexto, óbvio, tem coisas importantes aí no meio do caminho. Mas a mensagem vai ser centrada aí nos versos 1 a 6. Não se perca nos detalhes, tá bom? O livro de Apocalipse é muito difícil e a gente tem o costume de se prender muito nos detalhes e a gente acaba se perdendo no meio da floresta atrás de uma árvore. Tente visualizar as imagens que João escreve aí de forma bem geral, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 17, 1 a 18. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dirtiei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e os dez chifres e que leva a mulher. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do sete e caminha para a destruição. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento e oferecem a besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo. Aqui está a tua palavra, aqui está o povo do Senhor, aqui está teu filho. Pai, então glorifica o teu nome, Pai. Porque tudo isso aqui é para o Senhor, é do Senhor. Que somente uma pessoa seja louvada, que somente uma pessoa seja honrada e glorificada aqui, que seja o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que haja edificação, que haja consolo, que haja confrontação na palavra exposta. Que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O ano é 1999. Alguns aqui estão vestindo camiseta da Pacalolo, indo para a escola com a mochila da Company, provavelmente remendada, e passeando no shopping usando pochete. Utensílio maravilhoso. No esporte, o Brasil ficara em quarto lugar no ranking de medalhas dos jogos pan-americanos em Winnipeg, no Canadá. O São Paulo Athletic Club foi o campeão do Campeonato Brasileiro de Rugby. E o Fluminense, claro, campeão indiscutível do Campeonato Brasileiro de Futebol, na Série C. Na música, Sandy e Júnior ainda era uma dupla. E por isso, alguns argumentam, a sociedade tinha certa estabilidade. A música sertaneja, nessa época, parece que havia passado no vestibular e se tornado universitária. Vários filmes também que moveram o coração das pessoas e que marcaram a história do cinema, estrearam naquele ano. Como Beleza Americana, que foi o vencedor do Oscar de melhor filme no ano seguinte, em 2000. A comédia romântica Dez Coisas Que Eu Odeio Em Você, que fez as adolescentes suspirarem e chorarem. O excelente Matrix, com aquela mistura de ação, filosofia, Kung Fu e efeitos especiais revolucionários. E, claro, Toy Story 2. Sim, amigos, vai ter muito marmanjo chorando no cinema no Toy Story 4, que eles vão lançar esse ano. E na tecnologia? Era um espetáculo. Internet? Dava uma ansiedade esperar aquele troço funcionar, porque a conexão era discada, a linha telefônica ficava ocupada, e aí fazia aquele barulhinho inesquecível quando está conectando. Você sabe como é que tem a internet. E aí levava horas para você ouvir uma música. E não, querido adolescente, não existia YouTube. A gente não sabia o que era isso. Para você passar naquela fase difícil lá do joguinho de videogame, não tinha um vídeo te mostrando como fazer. Você tinha que ir na banca de jornal, comprar a revista de game, e tentar decifrar o que os caras fizeram, porque eles só mostravam uma foto. E aí teve também todo aquele pânico do bug do milênio, vocês lembram disso? Que previa que todos os sistemas informatizados do mundo dariam problema na passagem do ano, de 99 para 2000, e acabou que não teve muito impacto, porque os computadores foram atualizados e tal. E as televisões? Ah, não eram essas telinhas fininhas aí que a gente tem em casa e carrega 40, 42 polegadas debaixo do braço. Não, eram aquelas de tubo, pesadonas. Algumas precisavam ser carregadas por duas ou três pessoas. E os celulares? Também precisavam ser carregados por duas ou três pessoas. Era aquela coisa, aquele tijolão. E por falar em televisão, em 99 estreava na Rede Record o desenho Fenômeno Mundial Pokémon. E no programa do Fantástico, estreou o famoso quadro do Mr. M. Um quadro narrado pela voz marcante do Cid Moreira. Você que tem menos de 25 anos, como é que funcionava? No começo do Fantástico, um mágico mascarado, o tal Mr. M., fazia algum truque de ilusionismo. Fazia uma mágica. Uma mulher, por exemplo, entrava lá no caixote, aí ele serrava a mulher, perna para um lado, corpo para o outro. Ou ele mesmo entrava no caixote, as assistentes giravam o caixote, abria e o sujeito sumiu e aparecia em outro canto lá do estúdio. E aí ele fazia truque com cartas, tal, etc. Só que o legal do quadro é que no final do Fantástico, o Mr. M mostrava como a mágica foi feita. Ele levantava o véu, por assim dizer, e mostrava o que estava por trás do truque. O que é que ele fez para te enganar. Então, todo mundo ficava tentando adivinhar como é que ele tinha feito a mágica. E, claro, tinha todo aquele mistério de quem era o Mr. M, quem estava atrás daquela máscara. Alguns apostaram que era o próprio Cid Moreira. Ia ser mais bacana, mas não deu. Só que era um tal de Val Valentino. E, gente, não é spoiler, porque já tem 20 anos. E ninguém conhecia esse sujeito, ninguém conhecia o mágico. E ele teve muitos problemas por isso. Ele foi processado por outros mágicos. A Globo também foi processada, porque basicamente colocou em risco o trabalho de outros ilusionistas. Mas eu acho muito interessante a mágica, o ilusionismo. Existem várias técnicas de desvio de atenção. Tem a habilidade, claro, do sujeito em manusear as cartas. E a gente fica fascinado, a gente fica surpreso por algo projetado para nos enganar. Mas aí, quando a gente descobre como o truque foi feito, o que está por trás, o encanto desaparece. Irmãos, o que o apóstolo João faz no livro de Apocalipse, especialmente no capítulo que nós lemos, é algo semelhante. Ele levanta o véu da realidade e mostra que por trás de toda essa fascinação, todo esse espetáculo, sedução, encanto de uma cultura que promove a busca por prazeres, por sensações, por bem-estar, por trás disso, existe engano, falsidade, truques, impiedade, imoralidade e idolatria. Só que antes de a gente entrar no texto, vamos entender o que está acontecendo no livro de Apocalipse. O livro é absolutamente fantástico, a gente poderia passar muito tempo aqui falando sobre ele, mas eu vou dar só uma visão geral para você entender o capítulo 17. O objetivo principal do livro de Apocalipse é mostrar que a soberania de Deus em salvar os crentes e punir os incrédulos traz glória a Deus. E o fato de Deus ser glorificado por causa da sua soberania deve motivar os crentes a adorarem a Deus obedecendo a sua palavra. Em outras palavras, a salvação deve mover os crentes a praticarem a santificação. E como é que João desenvolve isso no livro, então? Ele basicamente conta a mesma história várias vezes. Qual história? A história da encarnação, morte, ressurreição e retorno de Jesus. A história da redenção. E esses fatos levam à perseguição da igreja por parte dos inimigos de Deus, levam ao julgamento dos inimigos de Deus e à salvação final do povo de Deus. Essa história é contada, por exemplo, na visão da abertura dos sete selos, que vai do capítulo 6 a 8. Repete de novo na visão das sete trombetas, capítulos 9 a 11. E de novo na visão das sete taças, que começou no capítulo 16. Nós lemos o capítulo 17. E cada uma dessas visões traz perspectivas diferentes da mesma história, usando símbolos diferentes. Que Cristo se encarnou, morreu, ressuscitou, isso leva à perseguição da igreja, mas Jesus retornará, salvando os crentes e punindo os incrédulos. Então, nessa história que João conta, ele mostra que os cristãos são peregrinos nesse mundo caído. E os cristãos sofrem tentações para se conformarem à idolatria, para se conformarem a um sistema de valores, pensamentos, de práticas rebeldes contra Deus. Por isso, eles têm que permanecer firmes, eles têm que permanecer obedientes, eles têm que permanecer fiéis a Deus, mesmo em meio à pressão de se comprometerem com o mundo, mesmo em meio às perseguições. Então, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, começa com o apóstolo João tendo uma visão de Jesus Cristo glorificado no meio de sete candeeiros. E esses candeeiros, diz o texto, são as sete igrejas da Ásia que estão lá no capítulo 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc. Para as quais o livro de Apocalipse foi originalmente escrito. Então, lá nos capítulos 2 e 3, a gente tem as sete cartas para aquelas sete igrejas. E nessas cartas, é importante você entender isso para você compreender o livro, Jesus mostra que essas igrejas têm alguns problemas. Por exemplo, sustentar erros doutrinários, falta de amor, acomodar-se com uma situação econômica favorável, etc. Só que esses problemas são facetas de um pecado mais fundamental, idolatria. Então, o desafio daquelas sete igrejas é de testemunhar, de perseverar na fé em meio às tentações de se comprometerem com a idolatria. Acontece que o número 7 é importante na Bíblia e muito importante também no livro de Apocalipse, que é um livro simbólico. Por quê? O número 7, ele tem sentido de completude, de inteireza. Deus, por exemplo, completou a obra da criação em sete dias, por exemplo. Ou seja, as sete igrejas é um retrato de toda a igreja de Cristo em todos os tempos e lugares enquanto elas estão nesse mundo caído, até Jesus voltar. As igrejas, os cristãos, em todos os tempos, em todos os lugares, sofrem tentações de várias partes, de várias maneiras, para se afastarem de Deus e procurarem segurança, procurarem conforto, significado em outra coisa. O que é isso? Idolatria. Então, no restante do livro, João descreve, por meio das visões que ele tem, o que é que está por trás desses problemas, por trás dessas tentações. E ele mostra que existem forças ou poderes espirituais que entram em conflito com os cristãos, que os perseguem, que os enganam para afastá-los de Deus. Quais forças são essas? O primeiro e o principal é Satanás, que é revelado lá no capítulo 12. O diabo é o grande inimigo da igreja. Ele é o arquiteto das tentações. Ele não pode mais acusar o povo de Deus, diante de Deus, porque Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar. Cristo recebeu a ira de Deus na cruz, morrendo em nosso lugar, e ressuscitou, garantindo a nossa salvação. Por causa de Jesus, então, nós somos totalmente perdoados. Como Jesus disse na cruz, está consumado. Está pago. Acabou. Ou como Paulo diz em Colossenses, o escrito da dívida que nós tínhamos para com Deus por causa dos nossos pecados e que Satanás usava isso contra nós, foi o quê? cravado na cruz. Foi pago. Então, em sua morte e ressurreição, Jesus, gente, quebrou o poder e a autoridade que Satanás tinha. Tirou o trunfo dele de acusar o povo de Deus, diante de Deus. Foi uma derrota humilhante. A serpente foi, de fato, pisada na cabeça. Ele não pode mais acusar o povo de Deus. Mas isso não impede o dragão de, na sua fúria, lançar tentações e iniciar perseguições contra o povo de Deus na tentativa de destruí-los. Só que ele não vem sozinho para essa batalha. Ele chama mais dois poderes, dois aliados para lutar contra a igreja, que são as duas bestas descritas no capítulo 13. A primeira besta que surge do mar representa o poder político contra a Deus, contrário a Deus. Ou seja, durante a história do povo de Deus, sempre existiu, sempre existirá sistemas políticos, governantes, impérios, nações, enfim, um Estado rebelde contra Deus que usa o seu poder para perseguir e oprimir os cristãos. No caso específico de Apocalipse, quem era esse poder? Roma. Os crentes, então, são tentados a se prostrarem ao poder político para não serem perseguidos. A segunda besta que emerge da Terra representa o sistema religioso contrário a Deus. É muito interessante que lá em Apocalipse 13 diz que essa besta parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece com Jesus, mas quando abre a boca é a voz do diabo. A besta também faz grandes sinais, faz milagres, seduz as pessoas e durante a história do povo de Deus sempre existiu e sempre existirá religiões, filosofias, visões de mundo, heresias que desprezam a Deus e perseguem os crentes. No caso específico de Apocalipse, quem era esse poder religioso? Também Roma. Os crentes eram tentados a se prostrarem aos deuses romanos, especialmente diante da figura de César. só que Satanás não está contente com esses dois aliados, só com esses dois. Ele chama uma terceira aliada, ele chama uma veretriz. E hoje nós vamos ver que o povo de Deus, especificamente as nossas famílias, são seduzidas por uma cultura babilônica com promessas de felicidade, prosperidade e segurança. Esse é o tema da mensagem de hoje. Esse é o assunto que nós vamos trabalhar. As nossas famílias são seduzidas por uma cultura babilônica que promete felicidade, prosperidade e segurança. Então vamos primeiro entender a visão que João tem aí para depois a gente ver algumas aplicações para o nosso contexto contemporâneo. Vamos ler os versos 1 e 2, todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. Então veja que aparece um dos anjos que tem as sete taças. Então lembra, João está contando novamente a história da redenção. E aqui o anjo avisa o que o apóstolo João vai ver. O julgamento da grande meretriz. E isso vai se estender até o capítulo 19. E aí ele dá nesses dois versos aí ao menos dois detalhes dessa aliada de Satanás. Em primeiro lugar, ela é uma meretriz. Ela é uma prostituta. Ela seduz as pessoas prometendo prazeres. Em segundo lugar, o anjo menciona aí que os reis da terra se prostituíram com essa meretriz. Mas não só eles. Essa prostituta seduziu e embebedou quem? Os habitantes da terra. Lá no verso 15, o anjo explica isso mais claramente. Olha aí, lá no verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, a influência dessa mulher é mundial. Verso 3, todos juntos. Um, dois, três. Então, no início do verso 3, o anjo leva João em espírito, ou seja, ele vai ter uma visão, a um deserto pra realmente ver a meretriz, pra ele ter a visão. E deserto aqui tem essa conotação negativa mesmo. É o lugar de pecado, de julgamento e de perseguição de crentes. Então, João vê a prostituta e ela está sentada numa besta escarlate. Nos versos 9 a 12 que nós lemos, quando João descreve essa besta aí, ele menciona que as sete cabeças são sete reis, a besta é o oitavo rei, os dez chifres são dez reis, eles têm autoridade, etc, etc. Ou seja, essa figura aí representa o quê? Poder político. E ela está repleta de nomes de blasfêmias, indicando que ela está em confronto com Deus. Então, essa figura aí é o mesmo monstro, é a mesma besta que surge do mar em Apocalipse 13. É o poder político rebelde contra Deus. Inclusive, a descrição dela é quase idêntica. Veja aí no capítulo 13, verso 1. Olha só. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então, é a mesma besta. E o fato de a mulher estar sentada na besta indica que existe uma aliança entre essa mulher e o poder político. Os dois trabalham juntos. Essa é a ideia. Mas o que representa essa mulher? Verso 4. 1, 2, 3. A chave-se é a mulher vestida de cura e de escasar. A bondade de o que pede as decisões entre elas. E não não caixa de cura com a comunidade e 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 com a comunidade Olha a vestimenta dela. Ela está vestida de púrpura escarlata, está com pedras preciosas, pérolas, ela está com cálice de ouro. Ela está vestida com coisas finíssimas, coisas caras, coisas luxuosas. Esses produtos aí identificam a mulher com um sistema econômico próspero. Ela está com itens que remetem à realeza, à exaltação. E veja só o que ela pensa a respeito dela mesma no capítulo 18, verso 7. Olha só. Capítulo 18, verso 7, que é quando o anjo de fato descreve a derrota dela. 18, verso 7. Olha o que ela pensa a respeito dela mesma. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Veja, ela seduz com sua prosperidade. Estou sentada como rainha. Ela promete segurança, viúva não sou. Lembra que viúveis, nos tempos da Bíblia, para a mulher significava insegurança total. e ela promete também felicidade, pranto, nunca hei de ver. Mas isso é só espetáculo. Isso é projetado para enganar. Porque, na verdade, o que está por trás é algo sinistro. O cálice de ouro dela, irmãos, está cheio de quê? Veja aí, no verso 4. Está transbordante de abominações e imundícias da sua prostituição. E abominações é uma palavra comum, especialmente no Antigo Testamento, para se referir à idolatria. E a palavra prostituição, que no original, no grego, é porneia, de onde vem pornografia, significa qualquer imoralidade sexual. Mas essa palavrinha também é usada de forma figurada para se referir à idolatria também. Várias vezes nos profetas do Antigo Testamento, Deus fala que quando o povo dele praticava idolatria, eles estavam praticando a prostituição, prostituição espiritual. É claro que a idolatria leva à imoralidade também. Então, veja só, se o primeiro aliado de Satanás é o poder político contrário a Deus, o segundo é o poder religioso contrário a Deus, a terceira aliada de Satanás na luta contra os crentes é um poder ou uma cultura que promete felicidade, prosperidade e segurança, mas, na verdade, ela entrega o quê? Idolatria. As pessoas compram, vendem, têm suas atividades comerciais, têm suas atividades culturais, mas o que elas estão procurando com isso, inclusive os reis, os governantes da terra, é o quê? Prazer mundano, imoral, idólatra. E esses prazeres que a mulher oferece embebeda, cega as pessoas a respeito de quem ela é realmente, ou seja, escraviza as pessoas espiritualmente. Verso 5, 1, 2, 3. Em Apocalipse, nomes escritos na fronte, escritos na testa, revelam o verdadeiro caráter da pessoa, ou a quem ela está associada, ou ela está associada a Deus ou a Satanás. Há registros também que em Roma as prostitutas usavam uma espécie de tabletinha na testa, falando o nome dela, dizendo o nome dela. E a primeira parte do nome dessa mulher aí, dessa prostituta, Babilônia, é muito significativa. Babilônia foi uma cidade no Antigo Testamento que teve seu início com um sujeito chamado Nimrod. Está lá em Gênesis, capítulo 10, verso 10. Babilônia, em hebraico, é Babel. em Gênesis 11, conta que o povo dessa cidade resolve construir uma torre que chegasse aos céus para eles celebrarem o nome deles e não serem espalhados por toda a terra. Uma flagrante desobediência contra Deus, porque Deus tinha ordenado que o povo se espalhasse pela terra. Então, para que seus propósitos fossem cumpridos, Deus confunde a linguagem daquele povo, havia somente uma língua, e eles, então, se espalham. E a próxima vez que Babilônia aparece na história é no segundo livro de reis, já como um reino poderoso que, eventualmente, persegue, oprime o povo de Deus, destrói Jerusalém e leva o povo ao cativeiro por 70 anos. E, desde o seu início, então, Babilônia tem um histórico de rebeldia contra Deus. E ela se torna, na Bíblia, um símbolo de imoralidade, impiedade e idolatria. e o fato de ela ser grande indica a extensão do seu poder. É geral. Ela é influente, ela é notória, e o fato de ela ser mãe indica que ela é a inspiração, ela é a genitora de um sistema de idolatria. No verso 18, que nós lemos, o anjo explica que a mulher, na verdade, é uma cidade. Olha aí no verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E isso reforça a ideia de que essa figura simboliza um sistema mundano, uma cultura idólatra que estende o seu poder e a sua influência sobre o mundo. Assim como a Babilônia da Antiguidade fez, e assim como Roma, na época de João, também fez. O ponto é que, em qualquer lugar, e, em qualquer tempo, qualquer instituição ou aspecto da cultura que seja caracterizada por orgulho, por abundância econômica que leva à impiedade, injustiça, perseguição e idolatria, isso é Babilônia. Verso 6. Todos juntos. Um, dois, três. Um, dois, três. Que não tenha o nome encargado aos nossos santos e como saia das três bendições de Jesus, quando agora a vida também entre os cristãos. João vê também que essa mulher está embriagada com o sangue dos cristãos. Ela está bêbada com o sangue dos crentes. Ela tem prazer em beber o sangue dos cristãos. Isso indica que a Babilônia não somente tenta seduzir as pessoas, mas ela persegue quem rejeita as suas promessas, persegue quem não se sujeita às suas exigências idólatras. E essa perseguição, claro, pode ser na forma de exclusão, pode ser na forma de prisão ou morte. E era o que acontecia em Roma. O comércio em Roma era feito e era assegurado por meio de várias associações de comerciantes. Então, se você fosse um sapateiro, por exemplo, era muito interessante você se filiar à associação de sapateiros para que o seu trabalho fosse protegido. Você recebia ajuda, você recebia comida ou materiais, você podia ter mais contatos, você abria lá seu leque de clientes, etc. Então, tinha várias associações, professores, pintores, ferreiros, artesãos, etc. Só que cada associação dessa tinha um deus protetor. Os membros da associação tinham que prestar homenagem a esse deus e, claro, ao imperador. Então, se um crente de fato rejeitasse todas as formas de idolatria que havia em Roma, ele não poderia fazer comércio. Ele era excluído economicamente, além de, claro, poder ser exilado, morto ou preso. Gente, acontece isso hoje? Se os irmãos acompanharam aí, em 2012, lá nos Estados Unidos, um casal homossexual foi até uma confeitaria encomendar um bolo personalizado para o casamento. Só que o dono da confeitaria era crente e ele se negou a fazer. E o argumento dele foi que, quando ele faz um bolo personalizado, ele está fazendo uma obra de arte, ele está comunicando alguma coisa. Então, ele não poderia fazer um bolo que comunicasse algo contrário ao que ele crê. Eles poderiam comprar qualquer coisa na loja, mas ele fazer um bolo personalizado para o casamento não podia. Era uma questão de liberdade de expressão, e, claro, liberdade religiosa também. O que aconteceu? O casal processou a confeitaria e eles ganharam na primeira instância. E a decisão dizia que esse confeiteiro ofendeu a dignidade daquele casal e que a confeitaria era obrigada a fazer bolo para casais de mesmo sexo. Também deveria promover treinamento de pessoal em relação à discriminação e fazer relatório trimestral durante dois anos informando se estava tudo ok, se eles estavam discriminando alguém. Se não fizesse isso, ele deveria deixar de fazer bolo. Então, ele decidiu não mais fazer bolo personalizado, fazer bolo padrão. Isso custou cerca de 40% do negócio dele. Perdeu 40% do negócio. Ano passado, a Suprema Corte lá dos Estados Unidos decidiu a favor do confeiteiro, mas assim, ele sofreu nas mãos de Babilônia. Babilônia, então, irmão, simboliza o mundo caído, idólatra, como centro de indústria, de comércio, de arte, de cultura em maneira geral, tudo isso para seduzir e enganar as pessoas com promessa de felicidade, prosperidade e segurança. Mas, na verdade, ela escraviza as pessoas e quer atrair os crentes para longe de Deus. Ela quer beber seu sangue. E quando João vê a verdadeira natureza da mulher e da besta, como é que ele fica, irmãos? Ele fica perplexo. Ele fica em choque. Bom, o que que isso tem a ver conosco? Como que isso se aplica à nossa realidade? Cristãos ocidentais no século XXI, especialmente as nossas famílias. nós devemos estar atentos às três promessas tentadoras que Babilônia continua oferecendo. Promessa de felicidade, prosperidade e segurança. Como é que isso se manifesta hoje? Primeiro, promessa de felicidade. A partir dos anos 60, 70, ocorreu algo importante para a gente entender o mundo contemporâneo. nessa época começou a ganhar força na mentalidade, no coração da cultura ocidental a ideia de que a felicidade individual era a coisa mais importante da vida. Não é à toa que nessa época, naquele tempo, filósofos, artistas, movimentos sociais defendiam o quê? Liberação sexual, liberação das drogas, eles desejavam uma ruptura com os costumes, com tudo aquilo que impedia a autorrealização do indivíduo. diminuir o sofrimento e aumentar o prazer se tornou o centro da visão de mundo das pessoas. O bem-estar físico e, principalmente, o bem-estar emocional, o bem-estar afetivo, se tornou o fundamento sobre o qual as pessoas organizam a sua vida. E essa ideia se espalhou por todas as esferas da cultura. Política, economia, relações de trabalho, a igreja foi influenciada por essa ideia e, claro, afetou a família. Em 2015, uma magistrada aqui do DF, Fernanda Dias Xavier, escreveu um livro sobre casamento e união estável. Mas o que ela diz na introdução do livro resume como a família é entendida hoje. Presta atenção. atualmente, a família é considerada como grupo fundamental da sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros. Não resulta mais exclusivamente do matrimônio e deve ser analisada à luz dos laços afetivos entre seus membros. Destina-se, portanto, atenção, o objetivo da família hoje, destina-se, portanto, ao desenvolvimento e à busca da felicidade de cada um de seus integrantes, pois é núcleo de construção da identidade do sujeito. A família está hoje voltada para o indivíduo e sobrepõe-se ao parentesco consanguíneo, exigindo-se da sociedade a aceitação, em nome do princípio democrático do pluralismo, de diversas formas de entidades familiares com respeito às diferenças intrínsecas a cada uma delas. O afeto passa a ser essencial na formação de relações familiares. Família não é mais entendida como fundada a partir do casamento, da aliança entre homem e mulher para a geração de filhos e ensinamentos morais. Família é o vínculo afetivo entre quaisquer pessoas e o propósito da família é a felicidade individual dos membros. Se a afeição acaba, o vínculo pode se desfazer. Se a sua felicidade não é satisfeita, você pode terminar o casamento. Estão entendendo? Se os irmãos tiverem curiosidade, procure na internet as decisões dos ministros do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4277, que foi a que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Adivinha qual foi o fundamento? Família é vínculo afetivo que objetiva a felicidade individual. Isso está no nosso ordenamento jurídico. Isso está no pensamento das pessoas. O que isso tem a ver conosco? Beber água antes. O que isso tem a ver conosco? Meu irmão e minha irmã, se você pensa em se casar ou se você está casado e acha que o seu cônjuge é para satisfazer a sua felicidade, se você acha que a sua família é para fazer você feliz ou se você tem que fazer a sua família feliz, você está numa família babilônica. Você não está numa família cristã. Você foi enganado. Esse ideal de bem-estar, de busca pela felicidade individual tem dissolvido famílias. Sabe como ele aparece na prática nas nossas casas? Por exemplo, é quando o pai está no computador, a mãe está no celular, o filho está no tablet e o menorzinho está assistindo galinha pintadinha na televisão. Cada um dentro do seu micro-universo buscando satisfação própria. Outra manifestação dessa busca de felicidade individual. Os casais, e a gente levou uma lapada hoje de manhã por causa disso, os casais não querem ter mais filhos ou então demoram a tê-los. Por quê? Porque ter filho é um obstáculo ao bem-estar individual, pode ser fonte de sofrimento emocional. Aí o povo prefere ter o quê? Um pet, um cachorrinho, um gatinho, e aí tem o disparate de falar que é a mesma coisa. Vai ter três filhos então, igual você tem três gatos? É a mesma coisa. Irmãos, existe felicidade e afeto na família cristã? Óbvio que existe, mas isso não é o que sustenta e o que une uma família. Sabe por quê? Porque você vai passar por tristezas, você vai passar por sofrimentos, você vai passar por decepções. Tem dias que a felicidade parece que some. Tem dias que o afeto parece que acabou. Escuta só, tem dias que você vai se sentir sozinho dentro de casa. E quando chegarem esses dias e eles vão chegar, se você achar que a felicidade é o que sustenta o seu casamento, você vai começar a imaginar que de repente é melhor se separar. É melhor morar sozinho. De repente, aquela colega ou aquele colega de trabalho pode ser uma opção para a sua felicidade. Pode ser mais interessante. Isso é engano da Babilônia, irmão. Ela quer beber o seu sangue. Família tem a ver com uma aliança, tem a ver com um pacto feito com Deus, diante de Deus, diante dos homens. Família tem a ver com uma promessa que o marido faz de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tem a ver com a promessa de que a esposa será submissa ao seu marido como ao Senhor. Tem a ver com uma promessa de que os pais educarão seus filhos nos caminhos do Senhor e que os filhos honrarão seus pais. os nossos sentimentos tem que se adequar a essa realidade do que é família e não a família se adequar aos nossos sentimentos. Por isso, irmão, se existe algum problema no seu casamento, na sua família, se você não está tendo felicidade, se você não está tendo afeto, essas coisas têm que ser corrigidas pela palavra de Deus. Coloque o joelho no chão, peça ajuda de Deus, peça ajuda aos irmãos, converse com os pastores, converse com os presbíteros, com aqueles casais mais experientes, mais calejados, que com certeza já passou o que você está passando, aqueles casais mais sábios para te ajudarem. A Bíblia diz que os crentes devem servir de auxílio, de suporte, mútuo. A gente precisa crer nisso, irmãos. A gente precisa praticar isso. Ligado a essa promessa de felicidade, Babilônia tenta nos enganar com uma segunda promessa tentadora, promessa de prosperidade. Um filósofo contemporâneo chamado Gilles Lipovitsky escreveu um livro muito interessante, um livraço, chamado Felicidade Paradoxal. Paradoxal. E nesse livro, ele mostra que esse ideal de bem-estar emocional que está no centro da imaginação da cultura ocidental mudou a maneira como nós consumimos produtos. A indústria e as pessoas não vendem ou compram mais produtos e serviços para demonstrar poder econômico ou para exibir status social. O propósito é oferecer uma experiência que mova emoções, que cause ligação, que cause afeto, que promova sensações. Ou seja, as pessoas não buscam prosperidade material simplesmente para ter posse das coisas por si mesmas. Não. é para multiplicar e para aumentar o bem-estar físico e o bem-estar psicológico. E a gente vê nas propagandas esse apelo emocional à experiência. Está cheio disso por aí. Um dia desse eu estava passando na Asaçu, até coloquei isso no Facebook. Estava passando na Asaçu e vi um anúncio lá. Venha ter uma nova experiência McDonald's. Gente, eu achei assim que eu ia comer num ambiente com gravidade zero, flutuando e tal. Bom, na verdade ia ser horrível. Ia passar a maior parte do tempo vomitando. Mas até que isso é interessante. Mas, na verdade, o que eles colocaram lá? Eles colocaram aquelas TVs, touch screen, que você clica na TV e tal, e aí você escolhe lá o pedido na TV e já paga lá e só vai esperar o lanchinho. Só que é o seguinte, o negócio demora mais porque as pessoas não sabem mexer no troço direito. E aí, é claro, meu pedido veio errado. E o resultado? Eu tive a mesma experiência do que em qualquer outro McDonald's. Isso aí demorou mais. Mas eles conseguiram me fisgar com esse apelo experiencial. Só que, apesar de buscarmos e termos acesso a inúmeros produtos e serviços que prometem bem-estar, esse autor mostra que houve um aumento na sensação de isolamento, insegurança interior, experiência de fracasso pessoal, multiplicação dos suicídios, crescimento do uso de drogas ilícitas, crescimento no uso de remédios antidepressivos e ansiolísticos. Ou seja, a promessa de que prosperidade leva ao bem-estar aumentou o mal-estar. Por isso, o nome do livro é Felicidade Paradoxal. Nós temos acesso a tudo para sermos felizes, mas continuamos miseráveis. e isso gera um ciclo destrutivo porque as pessoas continuam sentindo esse vazio existencial e tentam preencher com mais coisas. E isso não vai resolver porque essa promessa de prosperidade é só espetáculo da Babilônia. Não satisfaz a existência de ninguém. E como é que nós somos enganados por essa promessa de prosperidade? Ora, no começo do sermão eu fiz questão de citar aqui vários produtos culturais para mostrar que a gente consome. Nós interagimos em vários aspectos da cultura. Nós usamos internet, você tem um smartphone, você usa aquele modelinho da moda, você torce para o seu time do coração. Alguns foram ver Vingadores no cinema, filmar, aliás. É óbvio que tem muita coisa boa e bela que nós usamos e aproveitamos. Talvez não uma pochete, mas não é o caso. Mas se você coloca o seu coração no consumo dessas coisas como fonte de alegria e satisfação, você vai continuar vazio, porque elas dão somente um relance. Elas só dão uma faísca da verdadeira alegria e satisfação com Deus. Só que essa faísca apaga. Por isso, quando você experimenta uma alegria, um prazer com essas coisas e tenta usá-las de novo ou quando você tenta reproduzir a mesma experiência, você não consegue. Porque elas não foram feitas para satisfazer o seu desejo pelo infinito. Você assiste um filmaço, experimenta várias sensações ali em 3D, que é para justamente aumentar as sensações, e aí você sente um monte de emoções, e aí você tenta assistir de novo para repetir a experiência. Só que não é a mesma coisa. aquele negocinho não está mais lá. Virou pó. Só Jesus dá sentido para a nossa existência, irmãos. É quando nós morremos para nós mesmos e nos encontramos em Cristo que nós descobrimos quem nós somos. A nossa identidade está em Cristo, não está em nós, e muito menos no que nós possuímos. Só que muitos casais crentes são enganados por essa promessa de prosperidade da Babilônia e começam a achar, por exemplo, que eles precisam chegar em um patamar de bem-estar econômico e emocional para então ter filhos. Irmãos, deixa eu ser bem sincero com vocês aqui. Ninguém está pronto para ter filho. Os pais estão concordando. Irmãos, você pode ler todos os livros sobre criação de filhos, você pode fazer curso, você pode fazer palestra, e essas coisas ajudam muito. se puder, faça isso. Mas é o seguinte, irmão, na hora que o neném fizer aquele número dois que sobe até a nuca, você vai ficar na dúvida se você tira a roupa do menino ou se coloca tudo no balde de molho. Irmão, não é prosperidade econômica que vai garantir o sustento dos seus filhos. É claro que existe planejamento, etc., mas se isso é fonte de ansiedade, de preocupação, obviamente você tem um problema aí. Você está colocando a sua confiança na prosperidade, não em Deus. Isso é truque da Babilônia. Além disso, os nossos filhos, irmãos, os nossos filhos precisam aprender que eles não podem ter tudo o que quiserem, quando quiserem. Eles precisam passar pela experiência da frustração. Isso treina o coração deles para que eles entendam que as alegrias desse mundo são passageiras, elas não satisfazem. Vocês, pais, atenção, vocês precisam limitar o tempo que seus filhos passam na internet, que passam no celular, porque senão ele vai começar a achar que o mundo real é igual ao mundo virtual, onde ele clica num vídeo, assiste dois minutinhos, clica em outro, joga um joguinho, ele recebe tudo de forma muito rápida. ele tem autossatisfação ali imediata e o mundo real não é assim. E é assim que Deus faz com a gente, não é mesmo? Ele não dá tudo o que a gente quer, quando a gente quer. Aliás, Tiago capítulo 4 diz que Deus não dá o que queremos porque geralmente nós pedimos coisas para satisfazer o nosso desejo idólatra. Então Deus não dá o que nós queremos ou então ele retira o que a gente tem para a gente aprender que a nossa confiança tem que estar nele. e você tem que dar um exemplo também, né pai? Larga esse celular aí um tempo, desconecta aí um pouco do mundo virtual, vai conectar com a sua família. Escuta só, você não precisa saber o que está acontecendo na vida das outras pessoas o tempo todo. Você não, atenção, você não precisa ter opinião formada a respeito de tudo e não precisa responder tudo o que acontece nos grupos do WhatsApp. Você está perdendo seus filhos dentro de casa por causa de uma experienciazinha de prazer. Hoje tem aplicativos aí no celular que mostram o tempo que você gasta no celular, em quais aplicativos que você gasta o tempo para exatamente que você administre ou corte isso. Seja sábio a usar essas coisas, não seja enganado pela Babilônia. Última promessa da Babilônia, promessa de segurança. Isso é muito interessante. Promessa de segurança. Por quê? Porque a busca por felicidade individual junto com a busca por prosperidade para alimentar essa felicidade interior levou, obviamente, as pessoas a se preocuparem muito com segurança física e emocional. Se o bem-estar é o tesouro mais precioso da cultura, então nós temos que protegê-lo. Ou seja, o sofrimento virou a pior coisa que existe. Dois autores escreveram um livro muito interessante que a tradução seria A Superproteção da Mente Americana. Eles falam da realidade americana, mas isso tem acontecido em várias partes do mundo e também aqui no Brasil. O que tem acontecido? A partir de 2013, 2014, coisa recente, a partir de 2013, 2014, eles começaram a notar uma tendência nas universidades americanas. Os estudantes estavam solicitando que as universidades retirassem materiais e conteúdos dos cursos que eles achavam ofensivos. Isso começou a aparecer na mídia. Professores e palestrantes convidados a expor ou defender alguma ideia que os estudantes poderiam se sentir inseguros emocionalmente, começaram a ser desconvidados. E aí, quando eles não eram desconvidados, os estudantes faziam protesto para que as pessoas não ouvissem um palestrante. Então, esses autores se debruçaram sobre esse fenômeno e descobriram que esses jovens estavam acreditando na ideia de que a ferida emocional é tão perigosa quanto a ferida física. Ou seja, você não tem que se proteger somente de um acidente de carro, mas você tem que se proteger das pessoas e de discursos que discordam de você. O conceito de segurança hoje iguala desconforto emocional com perigo físico. Por isso, você tem que proteger as pessoas de qualquer perigo emocional. Em outras palavras, se o ídolo que as pessoas adoram é o bem-estar físico e emocional, então elas vão fazer de tudo para evitar o sofrimento. E aí, esses autores descobriram que essa superproteção, atenção, está acontecendo com os nossos adolescentes, essa superproteção virou uma das causas do aumento nas taxas de ansiedade, depressão e suicídio entre os adolescentes. Por acreditarem na promessa de segurança, os jovens e os adolescentes ficaram extremamente frágeis. Porque se você acredita que você tem que ficar seguro o tempo todo, na verdade, você está se sentindo muito inseguro. E aí, quando o sujeito passa por alguma situação de desconforto, ele não aguenta. Mas o problema não está somente nos jovens e nos adolescentes. O problema está nos pais. ao invés de os pais prepararem a criança no caminho que ela vai andar, eles estão preparando o caminho para a criança andar. Ou seja, ao invés de ensinarmos que elas, que essas crianças, vão passar por sofrimentos, vão passar por dores e como lidar com isso, nós estamos tirando essas coisas do caminho delas. E quando elas crescem, elas não sabem lidar com os problemas da vida. E os autores falam assim, segurança é bom, claro, e proteger os outros do perigo é virtuoso, mas virtudes podem se tornar vícios quando levadas ao extremo. E a segurança se tornou um valor sagrado. Essa cultura de segurança que ensina a criança a permanecer emocionalmente segura e a protege de todos os perigos imagináveis cria um ciclo. As crianças se tornam mais frágeis e menos resilientes, que indica aos adultos que elas precisam de mais proteção, que as tornam mais frágeis e menos resilientes. Bom, o que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, os nossos filhos, as nossas crianças, elas precisam aprender a cair. E nós precisamos ensiná-las a levantar. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Gente, eu sei que é mais confortável, nós nos sentimos mais seguros e nós achamos que nossos filhos estão mais seguros dentro de casa, navegando na internet, jogando videogame, mas essas crianças precisam exercitar os músculos físicos e emocionais. Essas crianças precisam de desafios. Ô, pai, pega esse menino aí, vai andar de bicicleta com ele no parque, se você souber, chutar uma bola. Ô, mãe, pega essa sua criança aí e vai nesses parquinhos que tem nas quadras, deixa ela se sujar fazendo bolinho de areia, se suja com ela também, deixa ela tentar escorregar sozinha no escorregador, deixa ela ralar o joelho, depois em casa você passa mertiolate, que nem dói mais, tiraram isso da gente também. Quando o seu filho passar por alguma tristeza, por alguma decepção, converse com ele, ensine para ele que a vida é cheia de sofrimento mesmo, mostre para ele que por meio do sofrimento, Deus está moldando o coração dele para que ele seja mais parecido com Jesus. Hebreus capítulo 5, 8, diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós não podemos acreditar na promessa de segurança da Babilônia, irmão, que diz que nós não podemos passar e nós não vamos passar por sofrimento. Sofrimento é inevitável nesse mundo caído, cheio de pecadores. O nosso Senhor Jesus é conhecido como o homem de dores que sabe o que é padecer. ele sabe o que você está passando porque ele sofreu também. E quando você está sofrendo, isso é um pouquinho do que ele sofreu. Aí você conhece mais o seu Redentor quando você passa pelo sofrimento. Deus não nos superprotege. Ele não tira do nosso caminho os sofrimentos e não promete que nós não vamos sofrer. Aliás, a Bíblia fala que é por meio dos sofrimentos, é por meio das provações que Deus fortalece a nossa fé. E nisso ele está fazendo o que? Ele está cuidando da gente. E não é surpresa que esse é um dos temas do livro de Apocalipse. Meu irmão, se você crer que você ou seu filho não pode passar por sofrimento, você não está crendo em Deus. Você está crendo na promessa de segurança da Babilônia. Nós, irmãos, nós estamos em uma cultura babilônica. Assim como o povo de Deus foi tentado a se conformar com essa cultura no Antigo Testamento, lá na Babilônia física, assim como o povo de Deus foi tentado a fazer o mesmo em Roma, o nosso desafio de hoje é de não nos conformarmos a esse mundo. Lembre-se de que Jesus orou para que Deus não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E nós precisamos estar vigilantes de como nós podemos ser enganados pelo mal. Essas, então, são as três promessas que a Babilônia tenta nos seduzir. felicidade, prosperidade e segurança. E quando João levanta o véu da realidade, então, ele mostra que por trás dessas tentações só existe engano, trapaça e idolatria. A Babilônia tenta afastar você de Deus. E assim, parece que é um cenário de completo desespero, né? Parece que o povo de Deus está lançado nesse mundão aí e está abandonado. Só que João faz mais do que isso. Olha aí no verso 14. Vamos ler todos juntos? Um, dois, três. Um, dois, três. Porque Deus dará um rei com o povo dele e o povo dele vencerá. Pois eu vencerá todos os filhos e os primeiros dos reis. Vencerão também os chamados e os primeiros e os primeiros e os primeiros e os primeiros Olha que interessante. João retira mais um véu da realidade e ao invés de a história perder a graça, perder o encanto, ela fica muito mais empolgante porque a gente descobre que na verdade é o próprio Senhor Jesus, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que está no total controle de todas as coisas. A igreja não está abandonada. Jesus está acima de Satanás, Ele está acima das duas bestas e de Babilônia. e o que essas forças acham que é destruição que estão causando no povo de Deus, eles estão cumprindo o propósito de Deus em purificar, em fortalecer a fé do seu povo e no final esses inimigos vão ser destruídos por Cristo e a igreja, nós vamos triunfar com ele. Você não está abandonado em Babilônia, irmão. E a família, como vai? Sua família tem se assemelhado mais à cidade da Babilônia destinada à destruição ou tem se assemelhado à Nova Jerusalém que desce do céu? Pare de ser enganado pela grande meretriz, arrependa-se aí do seu orgulho em procurar a própria felicidade, pare de buscar conforto, buscar segurança em coisas perecíveis, essas coisas são ídolos, são falsos deuses. Venha para Jesus, Ele é o caminho à verdade e à vida, nele há plenitude de alegria, na destra dEle há delícias perpetuamente, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações e que sua família de fato brilhe essas verdades gloriosas nessa cultura babilônica para que Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai nosso, amém? Amém. Amém.